Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 a venda a partir de R$ 30.000. Eu fiz uma seleção com a Chevrolet D20, cabine simples e cabine dupla, com carruceria de lata e carruceria de madeira, com preços entre R$ 30.000 e R$ 115.000. Tem desde carros para o trabalho, até veículos para colecionador. Eu já peço que você assista o vídeo até o final, também peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Eu vou deixar uma meta de 2.000 likes. Se esse vídeo chegar a 2.000 likes, eu faço mais um vídeo com o Chevrolet D20 a venda. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só paga qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1988. Barato para desocupar lugar, motor bom, caixa filé, toda revisada de mecânica e suspensão. Documentação ok, só transferir. Diz a descrição. Picape branca. Pintura do carro não está ruim. Rodas de ferro originais. Pneus radiais meia vida. Carroceria aparentemente boa. O interior do carro está razoável. Volante original. Bando sem couro, dá para ver que ela tem em dois lugares. Carro por dentro também. Está em razoável estado de conservação. Motor Perkins. Q20B original. Maçarico aspirado. Com 86 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E o preço é R$ 30 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano em 1991. Ano em modelo 91. Branca. Ela foi transformada em uma D20-93. Frente da D20-93. As faixas laterais são da D20-96. Está com rodas de liga leve da Silverado. Tem faróis de milha. Estribos laterais. Carroceria de madeira com sobregrade. Carroceria está boa. Pintura do carro também está boa. Pneu usado do carro Meia Vida. Não tem nenhuma foto do interior. Ela é 91. Ainda equipada com motor Perkins Q20B. Tem direção hidráulica. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Cabedelo Paraíba. E o preço é R$ 55 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano em 1990. Direção hidráulica. Boiadeira 3 em 1. Vale a pena conferir. Diz a descrição. Picape na corvinho. Carroceria dela. Carroceria de madeira. Carroceria interessante. É uma carroceria 3 em 1. Como eu li. Tem a sobregrade boiadeira. Que pode ser retirada apenas a parte de cima. Ela fica com a sobregrade granelheira. E tirando a sobregrade boiadeira e a sobregrade granelheira. Ela fica apenas com a carroceria de madeira. Carro também conservado. Pintura boa. Faixas laterais. A D2096. Rodas manjas. Pneus radiais. Pneus radiais da minha vida. Carroceria de madeira do carro. Muito boa também. O interior do carro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Flação dos bancos. Muito boa. Fouso de portas. Maçanetas internas. Volante original. Dois raios. D20 em direção hidráulica. Versão Custom S. Motor Perkins Q20B. Aspirado. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Laje Santa Catarina. E o preço é R$ 62.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1993. Direção hidráulica em perfeito estado de conservação. Motor Max S4. Oportunidade. Diz a descrição. D20 Custom S. Vermelha. Básica. Tem apenas direção hidráulica. Pintura do carro. Pelo que dá para ver nas imagens. Tá boa. Rodas já estilizadas originais. Pneus radiais. Pneusada boa. Estribos laterais. Tem gato traseiro. Protetor de caçamba. Não tem nenhuma foto do interior do carro. Essa 93 é equipada com motor Max S4. Motor aspirado. Com 92 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Londrina, Paraná. E o preço é R$ 72.000. A próxima é a Chevrolet D20. Cabine dupla. Ano 1990. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Quatro pneus novos Firestones. Caminhonete é de segundo dono. Mecânica excelente. Parcelo no cartão de crédito. Tem até 21 vezes com os juros da maquininha. Aceito troca. Diz a descrição. Picape é na cor preta. Pelo jeito da versão Deluxe. Tem ar-condicionado. Picape está muito bonito. A pintura está boa. Está com a frente original. As faixas são da D2093. Rodas de aça estilizadas. Originais. Pneus Firestone muito novos. Pneusada muito boa. Pintura do carro. Pelo que dá para ver nas imagens. Aparentemente boa. O interior do carro está em bom estado. Seis lugares. Volante original. Conta giros. É a versão Deluxe. Tem um reloginho. Compressão do turbo. Isso indica que o motor desse carro foi turbinado. Essa 90 é equipada com o motor Perkins Q20B ainda. E esse motor foi turbinado. Picape está muito bonita. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Piracicaba, São Paulo. E o preço é R$ 78.800. A próxima Chevrolet D20. Ano 1994. Carro para pessoas exigentes. Completa. Funcionando tudo. Esta é de verdade. Para mais informações entre em contato. Diz a descrição. Picape na cor verde. É uma cor muito bonita. Picape está muito bonita também. Versão Deluxe. Versão top de linha. Pintura muito boa. Rodas de liga leve originais. Pneus radiais muito bons. Estilos laterais originais. Capota marítima. Por dentro o carro está em bom estado. Bancos forrados. Volante original. Foso de porta do carro. Muito bons também. Carro completo. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Alarme e som. É a versão top de linha. Deluxe. Painel com contagiiros. Picape muito bonita mesmo. 250 mil quilômetros rodados tem aqui. Aqui não diz se esta D20 é aspirada. Se é turbinada. Esta Chevrolet D20 encontra-se em Jardim do Ceridó Rio Grande do Norte. E o preço é R$ 80 mil. A próxima Chevrolet D20 Conquest ano 1996. Picape em direção hidráulica. Vidros elétricos. Protetor de caçamba. Capota marítima. Rodas de liga leve. Picape branca. Motor aspirado. Motor Max S4. Maçarico. Com 92 cavalos de potência. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui. Está boa. Rodas de liga leve. Pneu usado a meia vida. Tem gato traseiro. Por dentro o carro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Volante original. Carro muito bem conservado. Tem até câmera de ré. No espelho retrovisor. Painel completo com conta giros. Era opcional na D20 Conquest. 96. Último ano da D20 no Brasil. A D20 foi fabricada na Argentina. Até o começo de 1997. Mas a D20 97 97 no Brasil não tem. Eu já vi D20 96 modelo 97. Mas 97 97 só na Argentina. Essa Chevrolet D20 encontra-se. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 88.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1992. Completa. Motor Maxon S4 Turbo de fábrica. Interior todo em tecido original. Raríssimo exemplar. Nunca restaurada. Somente alguns retoques. Mantida nos padrões originais. Impecável. Diz a descrição. Pica branca. Muito bonita. Muito original. Muito bem conservada. Alguns pequenos retoques apenas. Foram feitos segundo o vendedor. Faixas laterais originais. Frente original. Rodas originais. Pneus muito bons. O interior do carro. Tecido original. Em ótimo estado. Seis lugares. Volante original. É a versão Deluxe. Completa. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Alarme. Som. Pica muito completa. Interior tem conta giros. Motor Maxon S4T Turbo. Motor turbinado de fábrica. Com 120 cavalos de potência. Caçamba do carro. Também está em ótimo estado. Para um carro 92. 129 mil quilômetros rodados. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 99.900. A próxima Chevrolet D20 cabine dupla. Ano 1991. D20 Custom S. Raridade. Placa preta. Caminhonete em total procedência. Original de fábrica com placa preta. Muito conservada. Pintura 98% original de fábrica. Segundo dono. Há 26 anos com segundo proprietário. Todas as chaves originais. Com apenas 143 mil quilômetros rodados originais. Todos os vidros originais de fábrica. Selos de fábrica nos vidros. Molas. Diferencial e caçamba. A caçamba traseira com pintura. E madeira originais. Faróis e sinaleiras originais. Estofamento original sem detalhes. Toda revisada. Com direção hidráulica, travas elétricas, rodas de 15 polegadas. Com pintura das rodas original. Pneus seminovos de época. Socorro seminovo. BF Goldish. Caminhonete 4.0 Perkins Q20B. Turbinado 87 cavalos. Tudo funcionando perfeitamente. Caminhonete lacrada. Sem sinistro, sem batida, sem leilão. A toda prova. Placa aérea de Santa Catarina. Para clientes exigentes. Uma verdadeira raridade. Para você que quer desfilar. Aceite troca. É o que tem aqui na descrição. Bom, aqui diz que o motor Perkins. Turbinado. Tem 87 cavalos. Mas esse motor Perkins tem 87 cavalos aspirado. Está turbinado. A potência com certeza passa de 100 cavalos. Picape está muito bonita. A pintura é muito boa. Vermelho com essas faixas laterais. É um vermelho escuro. Estribos laterais tubulares. Pneus do carro estão bons. Picape muito bonita. Versão Custom S. Versão de entrada. Travas elétricas, direção hidráulica, som. O interior do carro está em ótimo estado. A foação dos bancos é muito boa. Bancos parecem poltronas mesmo. Parece sofá. Bancos muito confortáveis. Tem um descanso de braço no meio. Volante original de dois raios. O interior todo revestido com o mesmo tecido dos bancos. Picape muito original com placas pretas do Mercosul. O odômetro só girou uma vez. O carro 91. Com apenas 143 mil quilômetros rodados. É muito pouco mesmo. Tem as chaves originais. Picape muito original. Carro de coleção. Equipada com motor Perkins. Q20B turbinado. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Palhoza Santa Catarina. E o preço é R$ 109.900. A próxima Chevrolet D20. Ano 1995. Raridade completa. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, bancos em couro. Toda reformada. Motor, diesel, turbo, máximo. Com menos de 200 quilômetros. Motor retificado. Bomba e turbina revisados. É o que diz a descrição. Picape preta, muito completa. Versão Custom S. Pintura do carro. Tá boa. Pelo que dá pra ver aqui. Faixas laterais da D2096. Rodas de liga leve. Pneus do carro muito bons. Capota marítima. O interior do carro tá em ótimo estado. Bancos em couro. Forças de portas em couro também. Tá com volante moderno. Motor feito recentemente. Motor Max. Que só não disse a turbinada de fábrica. Ou não. Se for turbinada de fábrica. Tem um D no lugar do 5. Com câmbio ZF. E se for uma turbina adaptada. Ela vai ser equipada com câmbio Clark. No lugar do 1D. Vai ter um 5. Na alavanca. Que não tem a quinta louca. Só a D20 turbinada de fábrica. Que tem a famosa quinta louca. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Ipatinga, Minas Gerais. E o preço é 115 mil reais. Pra entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve pros membros do canal. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser ser apoiador do canal. Basta você clicar no botão seja membro. Agora eu vou mandar um salve pros inscritos do canal. Mandar um alô pro canal Mundinha da Juju. Pires do Rio Goiás. Sérgio José da Silva. Araruama Rio de Janeiro. Sérgio Nunes. Alexânia Goiás. Antônio Vicente Castro. Jardinópolis São Paulo. Avelino da Cruz Ferreira. Rio Claro Rio de Janeiro. Nicodemos Nico. Paranaguá Paraná. Adilton Reis Valença Bahia. Alexandre Mesquita no táxi em João Pessoa Paraíba. Heraldo Santos Souza. Itaúva Rio de Janeiro. Antônio Alencar. Pindaré Mirim Maranhão. José Fortunato de Novaes. Cordeiros Bahia. E José Ailson Xavier. Cariacica Minas Gerais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.